Quatro paredes, silêncio e uma roseira em flor Num azulejo, numa quadra, me contava o nosso amor A velha colcha de renda, o venta dos teus abraços Foi tu que me deixaste, na ausência dos teus passos Uma toalha bordada, estendida sobre a mesa Aquela imagem da virgem, neste colo, neste design E as andorinhas de barco, nas paredes desse lado Que sentindo o nosso outono, partiram para sempre Aprenderam-me a voar Deixaste-me a vida parada Eu tão só, nesta esperança adiada Eu tão só, nesta berma da estrada Eu tão só Deixaste-me essa tua imagem Eu tão só, sem vontade ou coragem Eu tão só, para seguir viagem Eu tão só Quatro palavras de adeus E os retratos do passado O desespero, esta dor Muito após a noite, acordado O desejo de te ter E de ti amar à vontade Foi tudo que me deixaste Perdi dentro do meu O travesseiro E a soltudade Deixaste-me a vida parada Eu tão só, nesta esperança adiada Eu tão só, nesta berma da estrada Eu tão só Deixaste-me essa tua imagem Eu tão só, sem vontade ou coragem Eu tão só, para seguir viagem Eu tão só Deixaste-me a vida parada Eu tão só, nesta esperança adiada Eu tão só, nesta berma da estrada Eu tão só Deixaste-me essa tua imagem Eu tão só, sem vontade ou coragem Eu tão só, para seguir viagem Eu tão só Eu tomo Eu tente-me essa tua imagem Eu tenho... Euđiva Eu amo Eu te amo Eu te amo